Oi pessoal, hoje eu venho com uma receita de esfirra aberta de carne, tá? Mas o recheio fica a gosto de cada um e eu vou passar os ingredientes aqui da massa pra vocês. Os ingredientes da massa são 2 ovos, 4 colheres de sopa de margarina derretida, 4 colheres de sopa de óleo, 45 gramas de fermento biológico fresco, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher rasa de sal, 2 xícaras e meia de água morna, equivalente a meio litro de água, tá? Bem morna, aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, tá? Então aqui eu tenho 900 gramas de farinha de trigo e aqui eu tenho uma xícara, ó, que eu separei, que eu vou bater no liquidificador. Agora eu vou passar os ingredientes do recheio. Meio quilo de carne moída, 3 tomates picados sem semente, 3 cebolas picadas. Aqui eu tenho cheiro verde, o meu tá congelado, vai um maço de cheiro verde, pimenta do reino a gosto e 2 colheres de sopa de margarina, tá? Então esses são os ingredientes do recheio. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa receita de esfirra aberta. Então a gente vai fazer primeiro o recheio, enquanto ele descansa nós vamos fazer a massa, tá? Então meio quilo de carne moída, 1 colher de pimenta do reino, vai a gosto, tá? Cebola picada, o meu cheiro verde tá congelado, tá? Então eu descongelei ele. Sal, umas 2 colheres de sal, 3 tomates sem semente picadinho, e aqui eu tenho 2 colheres de margarina. Agora nós vamos misturar tudo. Quem quiser pode colocar suco de 1 limão, tá? Espreme 1 limão e coloca que fica muito bom. Já mexemos, tá? Mexemos toda a nossa carne. Então o nosso recheio já está pronto, a gente vai deixar ele descansando aqui. E agora a gente vai fazer a massa. Os ingredientes da nossa massa, tá? Então aqui eu tenho 2 xícaras e meia de água morna, tá? Equivalente a meio litro. Dois ovos. Uma colher de sal. É assim mesmo. Óleo. Margarina derretida, 4 colheres. 45 gramas de fermento biológico pra pão fresco, tá gente? Açúcar. E aqui nós vamos pegar uma xícara daquele trigo que a gente separou. Agora nós vamos bater aqui os nossos ingredientes. O nosso trigo estava aqui, tá? Eu peguei um pouco, coloquei aqui, pra mim ir acrescentando a nossa mistura. Tá? Então, todos os ingredientes que nós batemos, agora eu vou acrescentando aqui. Se faltar o trigo, tá aqui, tá? Não ficou bom. E eu vou acrescentando conforme a massa vai pedindo. Agora a gente vai misturando. Bom, pessoal, agora meu esposo, ele vai sovar aqui a nossa massa, tá? Lembrando que a bancada aqui já está limpa. Eu só transferi a massa pra cá e coloquei um pouquinho de trigo, né? E agora ele vai começar a sovar aqui. Bom, gente, depois de uns 20 minutos aí, ó, sovando. Olha só. Essa massa aqui vai ter que descansar por uma hora, tá? Aqui eu usei, gente, um quilo e 700 gramas de farinha de trigo. Eu comprei uma farinha lá no açaí, que foi até 5 quilos, e eu nunca tinha usado ela, né? E a primeira vez, eu achei que ela demorou pegar o ponto. Foi o que eu falei, vai da marca de vocês aí, né? Mas foi um quilo e 700. Ó a pessoa. Aí, ó, gente, então a nossa massa tá aqui. Agora a gente vai deixar descansar, enquanto isso tá descansando também o recheio. Depois é só modelar as esfirras, tá? Ó, pessoal, vou dar uma dica aí pra vocês. Eu sempre deixo a massa crescer dentro do forno. Ó como ela tá bem grandona já, ó. Bom, pessoal, já deixei, ó, descansar a massa. Olha isso. Hoje tá frio aqui, então já dei essa dica aqui no canal há muito tempo atrás. Eu aqueço bem pouquinho o forno e desligo. E coloco a nossa massa, ó. Tá vendo? Então ela vai crescer. Pode ver, o forno tá desligado, ó. Tá? E ela, ó, que linda. Só pra ajudar, como aqui tá muito frio, Então vai ajudar ela a crescer, tá? Mas é bem pouquinho, tá? Vocês só vão amornar mesmo. Tá? Ó, tá bem fofinha. E agora a gente vai começar a modelar a nossa esfirra. Ó, peguei uma forma, enfarinhei, tá? Mas se quiser pode untar com óleo também, do jeitinho que eu sempre faço. Aqui tá o nosso recheio, que já descansou. Olha só. Tá bem temperadinho. E aqui está a nossa massa. Agora meu esposo vai começar a modelar. Ó, pessoal. Vai fazendo várias bolinhas, tá? Tenta fazer do mesmo tamanho. Pra quem não tem prática, pega um tanto da massa, faz um rolo, corta tudo do mesmo tamanho e vem fazendo as bolinhas, tá? Que fica bem melhor assim. Aí vai ficar tudo igualzinha, tudo do mesmo tamanho. Quer continuar? Bom, pessoal, agora a gente vai terminar de fazer aqui. Quando estiver pronta, a gente volta pra mostrar pra vocês. Tchau. A gente vai levar pra assar, forno pré-aquecido, tá? 180 graus. E eu coloco a carne cru mesmo, tá, gente? Fica mais gostoso. Ficou pronta a nossa esfirra. Olha só. Aí o recheio é a gosto, né? Ficou assim. Ficou assim. Bom, pessoal, então ficou assim a nossa esfirra. Ó, bem molhadinha. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal. Dá um joinha. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Quem quiser me seguir no Insta é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe o alimento de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês.